Pessoal, 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 estamos diretamente aqui do Caçapão, entre o jogo aqui, é, Água Mineral 0, Barro Brasília 1, gol do artilheiro Judenor, com 27 gols, é, 27 gols, tem o Judenor e 25 tem o Galo, galera, é, a luta aí pela Chiraria tá ótima, porque a premiação é boa, galera, é, boa, boa, boa mesmo, certo? É, fiquei sabendo aí se não mudou as regras aí, o primeiro lugar pega 10, o segundo pega 5, o terceiro pega, acho que é 3,5 e assim vai, galera, artilheiro, vai lá meu amigo Rogério, cruzou e que ponte, que ponte fez o Yuri, é, o Yuri de 1,80m de altura foi lá e abraçou a bola, galera, é, abraçou a bola de boa, tá lá meu amigo Zé da Égua, tá ali meu amigo, esqueci o nome aqui, rapaz, né? Diva Newton lá pro meu amigo Gilson, é, tacou a bola agora ali pro meu amigo Maurinho, Maurinho depois de um ano parado com o problema do joelho e voltou a jogar a bola, galera, tá aqui o Tico, é, Zé 14, né, Zé 15, Zé 14, Lobor, 1,60m ganhando ali, galera, é, é, complicado, viu? Serginho, o homem do Papai Noel, cabeça branca, agora meu amigo aqui, como é que eu chamo, é o Silton que eu li? É, Silton, é, galera, tocou, saiu com bola e tudo meu amigo, Rogerinho, é, Rogerinho na época lá que jogou contra o Vila Copa uma vez, fez 4 gols, galera, até a foto eu gravei lá pra ele, viu? Nunca mais ele vai esquecer aqui lá, dançou, Renato Brocador hoje apareceu depois de 4 jogos fora do Barro Brasileiro, apareceu, galera, é, Renato dando pior idade ao Quarentão, certo, hoje não tem jogo do Quarentão, ah, o Quarentão joga amanhã aqui, estarei aqui amanhã, Barcelona e Basília amanhã, é, amanhã às 8h30 aqui no Caçapão amanhã, galera, ó, é, pessoal que tá chegando aí, Aqui tá 1x0 para esse time de vermelho, que é o Brasília, Brasília agora que vai pra 53 pontos, galera, vai ficar em segundo lugar, essa é a última rodada dessa fase, depois vai ser mata-mata, ok, galera? Pessoal que tá entrando aí, boa tarde, meu amigo Isso, passarinho agora, não, passarinho, para com isso, teve nada disso não, foi o jogo contra o jogo, e vai catar a bola, meu amigo Yuri, passarinho até agora É, galera, é quente a bola, a bola é quente É, exatamente, vira copo, verso 21 de abril, e aqui joga Barro Brasileiro, verso quem? Acho que é Agulha Mineral, né? Hã? Serandi? Serandi? É, liga lá pra nós lá no Bárbara, vai contar o Serandi lá, liga lá Celular, rapaz, liga lá Sai daí, ó Na vila Joga na vila, rapaz Serandi e Higuaína Quem tá lá? Atenção, bateu, teve tudo pra bater pra gol O que que é isso? Como é que chama aquele set lá? Quem é o set dos seis? Decraiu, teve tudo pra empatar o jogo agora, galera Tudo, tudo, tudo pra empatar o jogo Se ele chuta agora pra gol, podia sair o gol, galera Gildenor, parou, olhou Renato Bracador, olhou Tocou de lado para Maurinho É isso aí, galera Lançou a bola pra quem? Pô, Gildenor Ninguém foi, galera, Gildenor vai dominar Tropeçou na bola, vai passar ainda Opa, falta Epa Epa Pra mim ali foi falta, galera Instruiu aí o bracador Cê viu, né? Instruiu o Gildenor Não deixou o Gildenor andar ali É Silto dominou A tensão Pra tocar de lado É, realmente podia sair mais a bola aqui É isso aí, galera Galera, vamos, 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 que vamos Charles Entra ele pra ver se tá pegando aí Tá lá, meu amigo Charles ali Charles é o goleiro do Viracopos É, perdeu para o 21 de abril por 2x1 É, o Charles perdeu O time do Viracopos perdeu O Charles tá aqui Assistindo o jogo, galera Tá aqui de boa assistindo O Charles hoje, agora aqui é só convidado Tá só assistindo o jogo ali de boa Tá dando pra ver aí? Aí, tomando aquela Coca-Cola Tá muito triste Que o time dele perdeu Para o time de quem? Para o time do 21 de abril, galera Fala alguma coisa aí, Charles Charles é isso aí Assistindo o jogo aqui na Vila Vitória Fala pra nós aí, Charles Como é que tá o placar de Itumbiara aí Pra nós falar pra galera aqui Joga o placar Enquanto ficou o jogo de Itumbiara aí O primeiro tempo aí Pro pessoal ficar sabendo E fala o nome do time que o Itumbiara tá jogando, viu? Que o pessoal aí Terceira divisão Atenção Se ela passa Lobo tava lá, galera Vamos lá O Charles é um amigo nosso Vai passar pra nós Vai falar Quanto tá o jogo aí Do time do Ademir Ademir Tocou de lado Tocou pro Serginho Tá aqui E quando volta a jogar a bola Na tensão Camisa 7 Parou Oiô Decrair Demorou Chutou Pagou Chutou no rumo De quem? Do Yuri Tá jogando aqui Tá jogando aqui Abercate 5 E Itumbiara 0 Terceira divisão Coloca Terceira divisão Itumbiara Terceira divisão Qual tá o nome do time? O nome do time é Abercate 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 Pra mim O meu amigo tá falando que é aberração É o apelido de aberração De Abercate Tá jogando 5x0 Para o Abercate Esse jogo é onde? Abacate Abacate Esse jogo aí é onde, Charles? É lá em Goiânia Ou pra lá de Goiânia? Fala pra nós aí Só 5 o primeiro tempo Vamos, gente Vamos Tá sentindo o terceiro ano de Goiânia É, Renato É, Renato Tá livre aí Fala pra nós aí, meu amigo Esse Abercate Fica onde? Em Goiânia? Catalão? Séries? Onde fica esse time aí Que tá jogando Com Itumbiara Terceira divisão? Olha aí, pessoal Quem pode me informar O resultado aí Que tá jogando Na não vira vitória Sarandí Versus Guaira É Do cinquentão Amanhã Aqui às oito e meia Aqui no Caçapão Jogará Quarentão Brasília E Barcelona Tempos bons do Barcelona Depois que o meu Saudoso amigo Ninho Foi embora Barcelona Realmente Não ganhou Nem um título mais É Tá difícil Arrumar a casa lá, viu? Eu vou perguntar Pro meu amigo Elton lá O que que tá acontecendo lá Como é que tá a casa lá Por que que a casa Tá tão ruim assim Após quatro anos É, galera Não tá fácil não 1x0 pra quem? Time do Bar Brasília Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Teve tudo agora Meu amigo Meu amigo Ademir Foi lá, galera É Tá ali o Helder O Helder tá aqui Meu vizinho Zé Galera Também chegou ali É Acabou 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 o primeiro tempo aqui, galera Acabou o primeiro tempo aqui É Vê o resultado pra mim Quanto tá aí Cumbiara e abacate 5x0 pro abacate 5x0 pro abacate, galera É isso aí Primeiro tempo Vitória Do Brasília Por 1x0 E era pra ser mais, viu, galera Tinha um bago mineral Deu forte Se não melhorar A casinha cai A Decaí teve tudo pra fazer o gol no empate Não sei o que que foi fazer Que foi atrasar a bola É isso aí, galera Primeiro tempo Tá aí, galera 1x0 Para quem? Brasília Venceu o jogo aqui O árbitro aqui Meu amigo Aziz É No momento Obrigado E fique com Deus Primeiro tempo 1x0 Última rodada Árbitro Aziz Vai perguntar Quem que assinou, galera Erverson Voltei a desligar Acabou o primeiro tempo agora Certo? Acabou o primeiro tempo 1x0 Para o Brasília 51 Gol de Gidenor Agora com 27 gols Líder Ok? Tá o Sidão aqui reclamando É isso aí Tá aqui o Rogério Querendo ensinar Erverson 1x0 Para o Brasília No momento Árbitro Árbitro Aziz Ok, galera Obrigado E voltamos daqui a pouco Obrigado Fique com Deus